Fala galera, beleza? Meu nome é Tosca Chimioni e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouco sobre arquitetura CSS. Para esse vídeo eu vou trazer para vocês uma normatização que é chamada de ISMA-CSS, beleza? Vamos nessa? Bom, o ISMA-CSS, na verdade se pronuncia ISMAX, ele é uma abreviação para Scalable Modular Architecture for CSS, que é uma arquitetura escalável e modular para CSS. Ele foi criado pela Jonathan Snook, então ele percebeu que a forma como o CSS era gerenciado, organizado e escrito poderia ser melhorado. O ISMAX está mais para uma normatização do que uma invenção, não foi algo assim inventado. Então ele é mais um guia do que o framework em si. Não precisa instalar nenhum arquivo, nenhum arquivo CSS, JavaScript, nada. É apenas um guia, uma forma como você deve organizar o seu CSS. Como você deve separar as pastas, quais são os arquivos que você deve criar, qual é a maneira que você tem que dar classes para os seus elementos. Então, dessa maneira a gente consegue seguir o padrão, a metodologia, a norma ISMAX, beleza? Bom, aqui eu tenho apenas um projeto iniciado, temos um Winix HTML, uma pasta assets e CSS dentro dela, não tem mais nada. E depois nesse nosso arquivo HTML eu tenho um H1, que é a arquitetura CSS, ISMAX, que é o mesmo H1 que está aparecendo no lado esquerdo da tela. Bom, por onde a gente pode começar o vídeo? O ISMAX, ele divide algumas categorias básicas que você deve seguir. A primeira é o Base, onde você vai deixar todo o código CSS que é como uma base para a sua aplicação. Esse Base pode ser um Normalize, pode ser um Reset CSS, então é alguma configuração que você precisa fazer como base para o seu estilo. Depois a gente tem Layout. Layout é onde você deve definir as suas classes que não são semanticamente importantes. Então, por exemplo, cara, eu quero alinhar um texto à esquerda, então a gente pode criar uma classe dentro de Layout, centralizar um texto, deixar ali uppercase, deixar lowercase, todas essas coisas influenciam com o Layout da tela, com a aplicação, com o estilo em si, mas não muda a sua semântica. Tudo aquilo ainda continua sendo semanticamente a mesma coisa. Depois do Layout, a gente tem o Module, que é o Módulo. Então, o Módulo é onde a gente cria todo o CSS da aplicação. Então, um botão, um Card, um Panel, um BridgeCrambe, Colapse, Modal, todas essas informações são os Módulos, que é o grosso em si do CSS. Fora isso, a gente tem Estado, que é o famoso State. Estado é uma maneira que o seu elemento pode estar ou não na página. Então, ele está visível, ele está escondido, ele está debilitado, ele está desativado, ele está à direita, ele está à esquerda. Como que ele está? Então, nessa maneira, a gente pode alinear tudo, direita, esquerda, top, bottom, a maneira que a gente precisa. Então, isso é o Estado. E por último, a gente tem o tema. O tema é onde a gente consegue criar um botão azul, um botão preto, um botão rosa, um botão verde, vermelho e da cor que for. Beleza? Então, o primeiro, a primeira pasta que eu vou criar vai ser a pasta base e dentro dela eu vou criar apenas um reset.css. Daí aqui no meu HTML, vamos fazer a importação dele. Anses, CSS, base, reset. Tá lá? Beleza? Então, o reset que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui o body, tem a fonte family, ariel, elvédica e san serif. Depois eu vou tirar um pouco o margem do h1, h2, h3, h4, h5 e h6. Então, vamos colocar aqui o margem 0 para eles. Salvando, já temos no nosso lado esquerdo uma mudança refletida. Agora a fonte está com a ariel e o nosso h1, que é o título, está sem aquele espaço, a margem na página. Beleza? Então, isso é o base. É um exemplo da base que a gente pode utilizar. Aqui poderia facilmente, tem um outro arquivo que seria, por exemplo, normalize.css. Normalize, para quem não conhece, é um reset.css. Eu gosto de utilizar bastante ele, porque eu acho ele bem completo, em questão ao reset que ele faz. Beleza? Então, agora a gente vai criar também a pasta layout. Dentro de layout, eu vou criar um layout, um text, por exemplo, que eu vou colocar as coisas de texto. Eu vou colocar aqui, l-textupper. Então, eu vou colocar um text transform, uppercase, tá? E eu vou colocar um l-text center. E eu vou colocar o text align center, beleza? Então, temos duas classes. Uma que é o texto upper, para deixar o texto em uppercase. E o text center, para deixar o texto centralizado ao centro do seu elemento. Repare que no l, foi definido... Não l não, perdão. Eu já falei antecipando. No layout, foi definido a classe com o prefixo l. Esse l indica de layout. Então, é recomendado a gente escrever l-alguma coisa. Então, alguma coisa. Ou é possível escrever layout-alguma coisa. Então, é recomendado l-trace alguma coisa. Pode ser algo que vai definir a classe que você está criando. Ou pode ser layout-trace alguma coisa. Que também essa alguma coisa deve definir o que você está criando. Maravilha. Vamos importar aqui. Aqui é layout-text. E aqui no h1, vamos pôr aqui uma classe. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte. Acho que ficou melhor. Eu sempre esqueço de aumentar essa fonte. Então, vamos pôr aqui l-text upper. E aqui na frente, vamos pôr l-text center. Salvando. Temos agora o texto todo em uppercase. Tudo entre maiúsculas. E está centralizado no centro da tela. Maravilha. Agora, vamos partir para o estado. Para isso, eu vou criar um botão. Que eu vou definir aqui como myDT. Então, eu vou criar três botões. O primeiro vai ser o meu... Vamos pôr aqui blue. Green e disable. Então, tem aqui myBtn, mais btn, mais btn. Tudo da maneira que está. Aí, qual que é a ideia? Aqui eu vou arrancar esse cara aqui. Vou colocar myBtn. E aqui eu vou colocar myBtn. Disabled. Beleza. Então, tá lá. Temos um botão, meu botão e meu botão desabilitado. Para isso, o primeiro passo, eu vou criar um module. Então, aqui dentro, eu vou criar modular. E dentro de modular, eu vou criar, por exemplo, btn.button.oncss. Aí, qual que é o segredo? Primeiro, vamos importar ali na página. Modulo. Módulo. MyBtn. Qual que é o segredo? Dentro do módulo, a gente vai definir apenas a estrutura base desse botão. O que é comum para todos. Exemplo. Border. Eu vou tirar a borda. Vou colocar um border radius. Cadê border radius? Vou pôr aqui. 3px. Pad, que é o espaçamento dele. Vou pôr 5rm. 0.75rm. Acho que só salvando. A gente pode ver que agora o botão, ele mudou um pouquinho. Não tem mais aquela borda que ele tinha. E ele não está acontecendo nada. Não está aparecendo nada. Calma que você já já vai entender. Então, beleza. Dentro de boton, que é o nosso módulo, tem o MyBtn. E dentro de MyBtn tem apenas o esqueleto do botão. Agora, eu vou definir um tema. Então, eu vou colocar aqui teme. E eu vou colocar aqui, por exemplo, green on CSS. Voltando lá no HTML. Vamos de novo. Importar o arquivo CSS. Então, está lá. Green. Aí, dentro da parte de tema, eu vou criar o MyBtn. E eu vou falar que o background dele vai ser 00cc99. E o color vai ser fd, fd, fd. Salvando. Beleza. A gente já tem algo um pouco mais definido, como o meu botão. Então, o botão ali, o verdinho. Que a gente está utilizando o módulo green. E o desabilitado, a gente ainda vai dar um jeito para resolver. Certo? Então, por enquanto, fica apenas assim no green. Então, a gente tem a base, que é o reset. Tem o layout, que são as coisas que influenciam apenas no estilo da aplicação. Os módulos são, de fato, o grosso do CSS. Botão, penha, bolo, essas coisas. E a gente criou um tema, que é o green. Então, o nosso botão agora, ele ficou verdinho por causa desse tema. Agora, eu vou criar um outro arquivo dentro de state, que eu vou chamar de is.css. Beleza. Aí, aqui, eu vou importar novamente o CSS. E vou criar uma classe aqui, isDisabled. Disabled. Vou colocar aqui um cursor, um cursor não, um pointer events known. Aí, eu vou falar que o background dele vai ser dc, dc, dc. E o color vai ser 39393939. Beleza, ele ainda não aconteceu nada, porque o state deve vir depois dos temas. Então, eu vou salvar aqui novamente. Bom, ainda não funcionou, porque eu não defini a classe para o botão. Então, isDisabled. Vamos salvar. Agora, nosso botão, a gente tem um desabilitado, que eu posso clicar aqui, não acontece nada. E tem outro, que se eu clicar, ele recebe o foco. Então, isso aqui nada. Isso aqui, se eu clicar, ele vai receber o foco. Então, a gente já criou também um estado para aplicação. Eu defino o nome dele de is, porque tudo que é is, a gente pode colocar aqui. Porque, além do is, eu também, particularmente, eu utilizo no e utilizo res. Então, tipo, no padding, no margin, no order, essas coisas. E o res. Então, por isso que eu defini o arquivo como is. Eu prefiro separar dessa maneira. Bom, beleza. Então, a gente já tem aqui a estrutura básica, com todos os princípios dos necks. Agora, só para vocês terem uma noção do módulo, eu vou criar um outro arquivo aqui, que vai ser o black.css. E aqui eu vou colocar, de novo, mybtm. Só que aqui eu vou pôr o background, vai ser 3939. E a cor vai ser fd, fd, fd. Ainda não aconteceu nada, mas eu vou trocar esse green para black.css. E vou comentar esse cara. Será que eu estou cortando no lugar errado? Ops. Teme. Não, eu criei no lugar errado, na verdade. Criei dentro de módulo. Tem que criar dentro de teme. Vocês aí, do vídeo, devem estar planizados. O que o sapato está fazendo? É, que então eu defini como black. Perfeito. Tem uma falha aí em onde eu criei o arquivo. Então, agora tem um tema black. E se eu comentar o green, comentar o black, temos o tema green. Dessa maneira, a gente consegue trabalhar com o tema da aplicação. Apenas com a troca de um arquivo, é possível fazer toda a mudança de tema. E apenas para finalizar, dentro de módulo, ao contrário do layout, você tem que prefixar as suas classes com L ou layout. No módulo, não é recomendado que você coloque M traço alguma coisa ou módulo traço alguma coisa. É recomendado que as classes sejam diretas, como essa, por exemplo, que eu coloquei mybtn. E dentro dos temas, a gente deve repetir as classes. Então, se dentro do black eu tenho mybtn, dentro do green eu tenho que ter mybtn. Dessa maneira, só com a troca do arquivo CSS, eu já consegui fazer a troca do tema. Então, se eu tinha um tema preto, agora eu consigo ter um tema verde. Se eu tinha um tema verde, agora eu consigo ter um tema azul. E para esse vídeo é isso. Bem simples, bem rapidinho, só para vocês terem mais ou menos uma noção de como funcionam os Macs. E não deixem de compartilhar com a galera aí, dar o seu like, fazer os seus comentários, para que eu saiba o que vocês estão achando dos vídeos. Beleza? Até mais!